Pensamentos que vêm do céu, você tem fé ou seus pensamentos são pensamentos como todo mundo pensa, são erva daninha que provém ou que vêm da terra, subiram da terra até chegar ao céu. Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teósis, Viva de Coreia, Super Cor Maria, nesse dia 4 de abril de 2024, nós estamos na nossa oitava da Páscoa. E nessa oitava da Páscoa, nós estamos meditando todos os dias os Evangelhos da Ressurreição. E hoje é nos apresentado aqui o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículos de 35 a 48. Aqui no comecinho do Evangelho, Jesus então, ele se põe no meio deles, como é já aqui tradicional, no final, nessa Páscoa, nessas aparições de Jesus, ele se coloca ali no meio e diz A paz esteja convosco. Então ele vai dizer ainda mais ainda, né? Por que estáis turbados e que pensamentos são esses que vos sobem aos corações? Que pensamentos são esses, né? Que os discípulos estavam? Então, São Beda, na Catena Áurea, ele diz o seguinte aqui. Que pensamentos eram esses, se não maus e perigosos? Pensamentos de dúvida, pensamentos de medo, pensamentos, o que nós vamos fazer agora da vida? O que nós vamos fazer com a nossa vida? Jesus, ele morreu, morreu na cruz. E agora, será que ele ressuscitou mesmo, de fato, verdadeiramente? Eles estavam com o coração cheio de dúvida, cheio de incertezas, como muitas vezes o nosso coração fica. Incertezas da vida, incertezas do trabalho, incertezas de um relacionamento, incertezas. Será que vai dar certo? Será que não vai? Toda hora, nós nos vemos com esses pensamentos, não muito diferentes dos pensamentos aqui e dos apóstolos. Jesus Cristo perderia todos os frutos da paixão se não houvesse ressuscitado de São Beda. E é verdade, todos os frutos da paixão, esses frutos que chegam até nós hoje, eles seriam todos perdidos se Cristo não tivesse ressuscitado. Ele aparece aqui como um hábil trabalhador que dissesse, E aí, então, o meu pensamento, ou a minha pergunta é essa aqui hoje. Os seus pensamentos são pensamentos de confiança, pensamentos que vêm do céu, você tem fé, ou os seus pensamentos são pensamentos como todo mundo pensa, são erva da linha, que provém ou que vêm da terra, subiram da terra até chegar ao céu. Quais são os seus pensamentos? E aqui, então, eu lembro muito de São Bernardo de Claraval, São Bernardo dizia que os meus pensamentos são os pensamentos de Cristo. Os meus pensamentos têm uma trama de eternidade. Os meus pensamentos têm que ser pensamentos do céu e da eternidade. Quantos pensamentos hoje tem na nossa sociedade? Quantos pensamentos tem hoje na nossa vida que são simplesmente pensamentos humanos? Pensamentos, pensamentos dessa terra, não são pensamentos do céu. São pensamentos totalmente negativos, pensamentos pessimistas, pensamentos que fazem cada vez mais nós, a nossa vida, ir para o buraco. Será que nós temos esperança? Será que o nosso pensamento não tem que ser pensamento de esperança? O Senhor vai fazer alguma coisa? Por exemplo, aqui na Alemanha, muita gente diz que o cristianismo está chegando ao fim, o sacerdócio está chegando ao fim, as coisas estão chegando ao fim. Mas será que Deus não pode fazer água surgir de pedras? Será que Deus não pode fazer algo diferente? Como Ele ressuscitou, como todos tinham pensado, que ali era o fim da linha, o Senhor então ressuscitou e o sepulcro ficou vazio? Para o Senhor, para Deus, nada é impossível. Nada é impossível. E esse tem que ser o nosso pensamento, que para o céu nada é impossível. Pela intercessão de São Xabel de Magluf e São Padre Pio de Piotrina, Santa Terezinha, Domínio de Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. O Pai, o Filho e o Espírito Santo desce sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. 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 Amém.